No início da evangelização, o que é que acontecia? Os pagãos, eles se encontravam com esse tal Jesus e eles abandonavam as suas religiões e passavam a seguir Jesus. Então, a partir do momento que Jesus disse para os apóstolos, antes da ascensão, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas, eles foram, os apóstolos foram. Então, não existia cristianismo, existia o judaísmo e existiam as religiões pagãs. E agora os apóstolos começam a fazer com que as nações paganizadas, e começando até pelo judaísmo também, se voltassem para esse tal Jesus. E aí acontece um fato interessante. As instituições, elas foram se tornando cristãs. Por exemplo, as famílias, que eram pagãs, se tornaram cristãs. As escolas foram recebendo a influência do cristianismo e por isso também, sabendo também que as universidades surgem a partir também do cristianismo. Mas vamos lá, os filósofos gregos, tudo pagão, pagãos. Então, vão se tornando cristãs. A igreja, então, a grande igreja, a igreja católica vai crescendo, crescendo, crescendo. Os meios de comunicação eram usados também para a evangelização. Os governos, os impérios, começando ali com Constantino, que foi o primeiro imperador que permitiu que o cristianismo se tornasse uma religião também livre, porque os imperadores perseguiam os cristãos. Então, a igreja foi crescendo, o cristianismo foi crescendo. Dois mil anos depois, o que é que está acontecendo? Um processo inverso. Nós precisamos estar atentos a isso. O processo agora é tirar Jesus, é abandonar Jesus. O primeiro processo foi acolhamos Jesus. Jesus foi sendo acolhido, 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 acolhido. E é por isso que nós dizemos que a igreja é católica, porque está em todos os lugares. Todos os lugares estão. E aí já começa ali, no século XVI, o chamado cisma do Ocidente, com o Lutero. E aí o catolicismo agora vai ficando dividido. e com essas divisões, agora o mundo está a serviço de Satanás. Nós precisamos estar atentos. O pessoal diz assim, olha, nós estamos vendo que nós estamos no tempo, nos sinais dos tempos. Tudo está indicando que nós estamos nos sinais dos tempos. Sim, tudo está indicando. Jesus falou que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Pode ser que Jesus chegue até hoje. Mas nós não estamos simplesmente em um tempo de finais, dos tempos enquanto o mundo vai se acabar agora. Agora, nós estamos em tempo de doutrinação. Satanás está doutrinando. E a doutrinação vai consistir em quê? Fazer com que os católicos se tornem pagãos. Jesus precisa ser rejeitado. Então, assim como no início, as instituições, elas foram sendo cristianizadas, agora está num processo de contrário, de descristianização. Uma palavra difícil de se falar. É esse processo que nós estamos agora. E como é que está vendo? É só você perceber. O ponto fundamental é o quê? As escolas. Você vê que durante os anos, os séculos, surgiram as escolas católicas, mas também tinham as escolas públicas, as civis. Qual era a finalidade das escolas católicas? Catequizar. Além de dar um bom ensino, a finalidade era catequizar. Tanto que antigamente, nas escolas, se tinha a catequese, primeira comunhão, preparação para a crisma, as escolas católicas. Os salesianos, tem os pavonianos também, tantas outras escolas, escolas pias, as sociedades pias, católicas. Surgiu para quê? Para que, além de se dar uma boa, como eu acabei de dizer, uma boa educação, uma boa profissão, também ali era um meio de evangelização. Dá uma olhada agora, para vocês verem. E aqui eu vou falar para nós, para nós católicos. Dá uma olhada nas escolas católicas, para vocês verem. Quantos jovens em crise? Por que aquela criança volta para casa e diz para a mãe assim, mãe, lá na escola, a professora disse que Deus não existe. Uma criança. Era para a criança voltar, dizendo que Deus existe. Por que volta dizendo que Deus não existe? Por que os jovens católicos entram numa universidade e saem de lá paganizados? não acreditam mais em Deus. Participavam de encontros de jovens e tudo. E agora eles vão para lá e quando voltam não querem mais saber de religião e começam a falar um monte de coisa. Tempo de doutrinação. O futuro satanás, por permissão de Deus, diante de um mistério que nós não entendemos, mas também é uma forma de nós dizermos assim, nós estamos com Cristo e não vamos nos deixar levar. Por isso. Porque é uma forma de provar quem é e quem não é. Essa prova. Estamos sendo provados dessa forma. e aí é essa situação lastimável. E como educar os filhos então agora? Aí vocês veem hoje essa questão. Leva para a escola ou educa em casa? Porque tem mães que estão comendo porque os filhos estão indo para a escola e estão voltando pagão. Então, em casa ou na escola? Você viu o dilema? O dilema aonde é que está? Está a serviço satanás. Aí por quê? Lá na escola, vocês veem o que está acontecendo? Não, todas as religiões salvam. Vamos tirar esse negócio de cristianismo, de Jesus. Aí as escolas católicas estão tirando os crucifixos das escolas. Nada disso, porque é preconceito. Não é isso. Vamos acolher todo mundo, mas acolhe todo mundo. e acolhe todo mundo, dizendo, aqui Jesus não se fala de Jesus aqui, não. Dá para entender? Você vai numa escola católica e lá não pode falar de Jesus Cristo? Se fala de tudo menos de Jesus? doutrinação. Doutrinação. Aí eu falei, na igreja, a outra instituição é a igreja. Aí os seminários. Você encontra agora, aqueles seminaristas que estão querendo levar uma vida correta, eles são rejeitados pelos colegas, e são rejeitados pelos professores. Porque os professores, muitos professores que estão nas faculdades onde se prepara o futuro sacerdote, eles estão lá mostrando que Deus não existe também. Recentemente, um seminarista estava me falando que a professora lá estava negando a doutrina da igreja. Os seminaristas tudo quietinhos. Mas por que ficaram quietos? Com medo de tirar nota baixa? Ser zerado? É doutrinado por uma pessoa que não crê em Deus. Então, os seminaristas vão para a escola para aprender a sã doutrina, para dar continuidade ao que Jesus falou. Inde por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí você vê os seminaristas sendo treinados a rejeitar Deus, a negar as verdades eternas. Por isso que, infelizmente, daqui eu não estou para falar mal de padre nenhum, porque eu também estou no meio, sou padre também. Então, eu faço parte dessa equipe aí sacerdotal. E aí você encontra no púlpito falando o quê? Tudo é permitido, tudo é bom, não existe pecado, todo mundo vai para o céu. A negação dos sacramentos. Todo mundo pode comungar, por que não? Porque foi doutrinado no seminário a falar contra a instituição pela qual ele pertence e precisa trazer as pessoas para ela. E a gente entra a ver o quê? Uma grande confusão entre os fiéis. Uma igreja é dividida. Um padre fala uma coisa, outro padre fala outra, um bispo diz uma coisa, outro bispo diz. Quem está certo? Se o povo precisa ser catequizado, quem é que está certo? A confusão. Um diz que pode, outro diz que não pode. Porque foi doutrinado lá no seminário. E aí nós encontramos seminaristas que ficam, para onde é que eu vou? Porque se ele é piedoso, ele não presta. Se ele reza, é rejeitado. Se ele quer estudar a doutrina da igreja, não. Isso aqui é coisa do passado. É imposição. A igreja impôs. Todo mundo tem que viver a sua religião, porque todas as religiões salvas. Então, para que evangelizar? Então, realmente, fecha os seminários. Não precisa. Para que ordenar padre? Cada um siga o seu caminho. É assim que está. A igreja, a escola, a família. Veja nas famílias agora. Aquelas famílias católicas mesmo. Como é que eram antigamente as famílias? Todo mundo. Todo mundo ia para a missa num domingo. Se rezava em casa. Os filhos aprendiam com os pais. Começavam ali com o sinal da cruz. Veja as famílias agora. Tudo dividida. Aí, aquele que quer viver uma vida cristã, uma vida correta, é rejeitado, porque o irmão é isso, a irmã é aquilo. O pai já não acredita mais em nada. E a mãe piorou. Aí, às vezes, é o pai que crê, mas é a esposa que já não crê. E aquela confusão, aquela salada de fruta que não dá para entender. E aí, a instituição família está acontecendo o quê? Ainda é o extermínio. Porque não tem Deus. Se rejeita Deus. Você encontra os pais, bem católicos com os filhos, assim, tudo... Agora, às vezes, ficam até culpando os pais, mas não é culpa dos pais, não. É que eles foram doutrinados fora. E agora os pais têm que se sujeitar a ver o filho nas internets da vida, fazendo isso e fazendo aquilo. Porque eles mesmos aprenderam fora. E é um sofrimento para os pais. É duro. Porque aquele filho que está com uma certa dúvida, porque o pai e a mãe estão ensinando isso aqui, aí eles vão atrás de um sacerdote, o sacerdote fala totalmente o contrário do que os pais estão dizendo. Aí fica como? Perdidos. Doutrinados. Foram doutrinados? Fomos doutrinados. Me desculpe eu dizer, nós, sacerdotes, também estamos a serviço de Satanás, não a serviço de Jesus Cristo. É dura essa frase, mas é verdade. Porque se não ensina o certo, está a serviço de quem? É dura essa verdade? É dura. Mas é verdade. Porque nada mais é pecado. Aí nós encontramos casais católicos que estão com medo de ter filhos, porque estão com medo de seus filhos se perderem, e não querem ter filhos. Está vendo como uma coisa vai pegando atrás da outra? Está tudo conectado. Antigamente nós falávamos, está tudo unido, agora está tudo conectado. Dá para entender melhor na linguagem de hoje? E aí, quem é que está por trás dizendo o que devemos ou não fazer? a mídia. Aí a mídia vai lá, através dos livros, através de programas, através de repórteres, jornalismo, porque aí a pessoa senta em frente à televisão, os velhos, os mais idosos, mas os novos estão com o celular na mão, porque os novos não param mais diante à televisão, são os mais velhos. E aí você está ouvindo lá o quê? Deus não existe, aí pai, não sei o quê, aí aquela... tudo é permitido. E a mídia é na cabeça. E vai lá, a mídia é na cabeça. As informações, elas chegam pela metade, não chegam às informações completas, tudo fora de contexto. Aí a pessoa pega aquilo ali, acha que agora já sabe de tudo, mas nunca sentou para ler, se aprofundar, comparar, não, eu tenho o meu guru, o meu guru que é um guru mesmo, no sentido da palavra, esse mestre que vai ensinando e fazendo com que as pessoas rejeitem, aí encontramos também uma mídia a serviço de Satanás. E aí, para terminar, para completar, os governos. Os governos vão lá e chancelam. Como os governos estão a serviço de Satanás, eles vão lá e chancelam. Se você não fizer isso, se você não viver isso, você vai ser preso, você vai ser condenado, você vai ser processado. Olha a lógica, está vendo como é que é? Aí nós encontramos os católicos que deveriam estar firmes, firmes, alicerçados na doutrina, e como não estão alicerçados na doutrina, porque quem deveria alicerçar na doutrina, também está a serviço de Satanás, porque está ensinando errado, está dizendo que está errado, aí você encontra o quê? Cristãos frouxos, duvidosos, sem saber para onde ir, tudo perdido. Aí nas casas religiosas, isso de um modo geral, nas casas religiosas, nós vamos encontrar o quê? Perseguição a quem reza. Quem reza é rejeitado. Que nós queremos nos divertir, porque nós precisamos ser felizes, esse negócio aí de ficar fazendo penitência, para quê? Isso é exagero. Está vendo? Tudo, tudo doutrinado, tudo doutrinado. Para acontecer o quê? A apostasia. No final, vai acontecer apostasia. Nós estamos no começo da apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. E o que é abandono da fé? É rejeitar Jesus Cristo, rejeitar a igreja, rejeitar os sacramentos, rejeitar os mandamentos, e viver uma vida forget, folgada. Como São Paulo vai dizer para Timóteo, que nos finais dos tempos não suportarão a doutrina, a sã doutrina. Então, nós estamos no começo, onde as pessoas não estão mais suportando a sã doutrina. Vai falar de doutrina para você ver? Vai falar que você tem que levar uma vida pura para você ver? Vai falar que você tem que ir na missa no domingo para você ver o que é que você vai receber de resposta? E não é de fora, não é os pagãos dizendo isso, são os católicos doutrinados num paganismo que agora estão rejeitando. Aí você encontra uma religião assim, muito light, sem firmeza. Eu gosto de Jesus assim, aquele Jesus que é bonzinho, que as pessoas acham, e Jesus é bom mesmo, ele não é bonzinho, ele é a bondade, porque ele é Deus. Mas a pessoa quer aquele Jesus assim que passa a mão na cabeça, que está tudo bem, está tudo maravilhoso, está vendo Jesus? Eu estou assim, não, meu filho fica assim mesmo, vai assim, não tem problema. O que importa é você ser feliz. Isso é que é importante, não é? Então, a felicidade hoje é uma felicidade sem Deus. ou uma falsa, um falso seguimento de Jesus aonde todo mundo faz o que quer porque Deus é misericordioso. Enquanto isso, nessa história de que Deus é misericordioso, rejeição completa de nosso Senhor e vai se criando um Senhor diferente com a cara de quem? Com a cara de Satanás. Porque tudo é permitido. Uma religião de tudo é permitido. Bem, São Paulo diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, está todo mundo querendo que seja tudo permitido. estão vendo onde é que a doutrinação está? Eu volto a dizer, olhe quem é que é rejeitado dentro da igreja, os piedosos. aí São Paulo também fala para Timóteo, ele diz assim, aqueles que querem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Observe, aonde está a perseguição, nos piedosos, aqueles que querem levar uma vida com Deus, são rejeitados, são colocados de lado, mas cada um pega a sua cruz, Jesus falou isso, pega a sua cruz e me siga, seja fiel, rejeição de Nazaré é a rejeição de hoje. Joga esse homem no precipício, mata ele, porque esse daí não, nós queremos aquele que faz a nossa vontade, aquele que nós não precisamos lutar contra o pecado, nós queremos aquele que está ali pronto ao nosso serviço, nós dizemos que adoramos a ele, mas no entanto nós fazemos tudo o que ele quer, que ele quer não, ele vai fazer tudo o que nós queremos, e quando ele não faz, a gente fica com raiva dele. bem, espero que vocês tenham entendido, porque eu entendi muito bem o que eu quis dizer. agora, agora digo se eu estou errado, não estou aqui com orgulho e prepotência dizendo que eu sou a voz da verdade, não, eu só estou mostrando para vocês o que está acontecendo no mundo, e só não vê quem não quer, só quem não quer, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima. Amém.